Boa noite, ouvinte! Aqui é a Roberta Lourenço do programa Viva Seu Projeto. E você, como está seu empreendimento? Você é empreendedor, nosso ouvinte! É com alegria que eu começo o programa Viva Seu Projeto, apoiado pela janela do empreendedor. E você, como está? Bem, espero que sim! Estou hoje com um convidado especial, Clá Ribeiro. Bem-vindo aos estúdios da Rádio 98.3. Obrigado, Roberta. Obrigado, janela do empreendedor, pelo convite. É uma gratidão estar aqui com vocês falando sobre empreendedorismo. Uau, isso! Nós falamos com empreendedores que têm uma visão diferenciada, sabe, Clá? As pessoas, elas não podem só existir. Acordar, pagar a conta, dormir e comer. Elas têm que ir mais que isso. Nós somos amplos, né? Então, a nossa janela, ela quer atingir aquele empreendedor que faz o diferencial. Eu acredito que você, pelos seus seguidores aí que eu vi, você tem uma rede aí boa de seguidores, né? Acredito que você, com o seu trabalho, tem feito um diferencial. Me conta um pouquinho mais. O que o Clá Ribeiro faz? Bom, Clá Ribeiro faz muitas coisas, né? Eu sou formado em publicidade e propaganda, né? E comecei pensando em trabalhar com publicidade e acabei me apaixonando pela fotografia, na metade do caminho aí, né? E a fotografia abriu todos os caminhos que eu tenho hoje, né? Então, assim, eu comecei com fotografia e depois a gente ampliou para a agência de modelos, né? E hoje eu tenho uma revista, Clá Magazine, que está se encaminhando para a terceira edição. E muitos projetos que estão para rolar aí. Uau! Muitos projetos! Que bom! Gosto disso, hein? Gosto dessa palavra. Viva seu projeto comigo mesmo, né? Gosto dessa palavra. Me conta um pouquinho, você comentou que a sua agência, você era, você, o funcionário era você e você, mas você era, eu, equipe, né? Isso. Desde panfletar até agenciar, contratar. Me conta como que é essa dinâmica de fazer tudo? É uma história engraçada, né? A gente, na verdade, eu tinha um estúdio de fotografia. Na verdade, eu trabalhava com um consórcio, né, Roberto? Começa por aí. É. E daí veio a oportunidade de começar a fazer foto na faculdade, daí comecei, resolvi chutar o pau da barraca e montei o estúdio, não tinha nem câmera fotográfica. Uau! Como assim? Estúdio fotográfico? Isso aí. Isso aí. Você é empreendedor, gente? É pessoa que tem visão, que olha lá na frente. Aí eu ia para eu fletar na 15, né, promoção de book, daí as pessoas chegavam lá no estúdio para fechar o pacote, daí eu falava que a agenda estava lotada, né, não tinha ninguém. E daí eu fechava, eu fechava para uma outra semana e daí ia na faculdade e dizia que tinha que ter um trabalho para fazer, né, emprestava a câmera fotográfica da faculdade. Inclusive a lente caía às vezes, né, mas foi assim um ano inteiro, né, daí até consegui comprar a primeira câmera e daí não parei mais. Olha que lindo, gente, e você está esperando o quê? Às vezes você tem um sonho, você tem um desejo, mas eu não posso começar, a gente fica procrastinando, né? O Clá não fez isso, ele não procrastinou, ele agendava, pegava a câmera emprestada. Olha, empreendedor, você que está nos ouvindo aí, ouvinte, o que que falta para você realizar o seu projeto? Para você empreender e ser feliz? Parar de trabalhar para alguém e trabalhar para você? Vamos, cola com a gente que tem mais aí, ó, depoimentos de sucesso, claro. Então você é formado em publicidade e propaganda, né, e trabalhava com consórcio, administração. E como que foi essa recolocação, né, digamos assim? Você mudou de uma área operacional para trabalhar com pessoas, imagem, como foi isso para você? Você se sente realizado hoje? Sim, eu me sinto realizado, principalmente quando estou fotografando, né, e quando eu vejo que a pessoa pegou um material fotográfico e se enxergou de uma forma melhor do que ela mesma se vê, entendeu? Porque a gente tenta transportar o melhor da pessoa para fotografia, né? Então é muito legal, porque eu vejo pessoas, eu vejo as pessoas se reencontrando, reencontrando a autoestima, reencontrando o seu valor próprio, se valorizando mais, e esse é o grande diferencial da fotografia. E a agência vem junto com isso, porque na agência a gente trabalha muito a pessoa, desde a autoestima, beleza, postura, etiqueta, então a pessoa, se ela não seguir carreira como modelo ou como ator, ela vai, com certeza, ter muitos benefícios para todas as áreas da vida dela. Uau, olha aí, empreendedor, viu? Vamos dar um up na sua imagem, hoje o nosso carro-chefe é imagem e autoconhecimento, hein? Você está vendo que o nosso programa hoje já está trazendo, segundo o profissional, que está falando do diferencial da imagem. E você, como está a imagem da sua empresa, a sua imagem para você empreender melhor, demonstrar, porque às vezes a gente está realizado, sabe? Mas a gente não demonstra na imagem, eu gosto, estou feliz, tal. A gente meio que fica numa zona de conforto, né? Ser modelo, ousar, viver seu projeto nem sempre é confortável, né? Não foi confortável você ter que desmarcar alguns contatos, como é que é? Ter que dizer que a agenda estava lotada, mas foi necessário, foi uma estratégia de marketing na época. E olha, e a gente precisa de empreendedores que tenham assim, né? Essa habilidade para ter estratégias para empreender e viver o seu projeto melhor. Claro, me conta uma coisa aqui, você, para os empreendedores que estão nos ouvindo, né? Para os profissionais que têm ali a sua loja de salgados, seu salão de beleza, você dá assessoria para eles, você orienta como fazer uma imagem melhor para a sua empresa e vender o seu projeto? Porque não basta viver o projeto, as pessoas têm que perceber que você está vivendo ele, né? Sim, eu sempre vou, eu vou até esse empreendedor, conheço como que é o negócio dele, o que ele deseja, né? E começo a analisar como que ele está se posicionando no sentido de como as pessoas estão vendo ele e o negócio dele. Às vezes a empresa tem um bom produto, tem um mercado amplo ser atingido, mas ele não está conseguindo se posicionar. Então, assim, a gente vai começar a trabalhar desde a imagem própria dele, aonde ele vai, os lugares, começa a colocar algumas matérias sobre o produto dele, o negócio, o atendimento que ele faz e a gente começa a disseminar, assim, a imagem dele. Ótimo! Então, gente, não falta nada, hein? Não falta nada para você começar a empreender com qualidade e com uma imagem de sucesso. Então, você estava me contando também que já faz 11 anos que você vive o seu projeto com a agência Clá Ribeiro. É uma agência de modelos que fica onde, Clá? Passa para mais o endereço. Fica na Rua Voluntários da Pátria, 475, no edifício Asa, nono andar, conjunto 901. Coração de Curitiba, né? Boca Maldita, onde tudo acontece. Uau! Vamos lá, vamos acontecer também. É um lugar que todos conhecemos em Curitiba, onde tudo, né, que é importante nessa cidade, acontece ali. E a agência, eu costumo dizer que é a agência do Coração de Curitiba, porque está realmente no Coração de Curitiba. Olha! Viu! Me conta uma coisa, Clá. Quais são as suas redes sociais para que os nossos ouvintes possam te seguir, possam marcar você lá, ir lá te visitar e fazer um ensaio fotográfico? Então, no Facebook, Clá Ribeiro, né, fotógrafo, Clá Ribeiro Agência, da agência, e Clá Magazine. E no Instagram, é arroba Clá Magazine, arroba Clá Ribeiro Fotografer e arroba Clá Agência. Ótimo! Nós costumamos aqui no Viva Seu Projeto, para que os nossos empreendedores, os nossos ouvintes saiam felizes, a gente costuma ou sortear ou dar um desconto em um dos nossos serviços. Quem está nos ouvindo agora, te mandar uma mensagem no teu WhatsApp, ou marcar você nas redes sociais, ouvir a rádio, gostei muito do teu depoimento, o que essa pessoa pode ganhar? Me conta! Então, a gente preparou algo bem especial aí, 50% de desconto no ensaio fotográfico completo com a gente lá, e a gente vai passar um dia super legal na agência, vai ser muito bom. Quem sabe a Roberta está lá junto, né? Ah, eu vou lá, eu vou lá motivar. A Roberta leva o bolo no dia do ensaio. Sim, é, eu sou a pessoa que faço o bolo. Que joia, gente, que bom! Então, você que está nos ouvindo, acabou de ganhar, né? Acabou não, desde que você diga que está ouvindo o nosso programa. Vem viver o projeto com a gente, marca lá as redes sociais que você está ouvindo o nosso programa, que você vai ganhar 50% no ensaio fotográfico. Com o Superclá Ribeiro, gente, um fotógrafo de sucesso, um empreendedor que já mostrou aqui que tem visão, né? Porque nós temos que ter visão, não podemos ficar aqui, né? Só, temos que olhar para o futuro e ver um futuro promissor, né? Cheio de realizações e propósito. Então, é aqui a Roberta Lourenço, agradecendo a audiência de vocês. Nós vamos encerrar o programa agora. Agora, agradecendo também você, Clá, muito obrigado pela sua presença. Obrigado você, ouvinte, que está conosco. Todas as quartas, às 18 horas, no programa Viva Seu Projeto. Nós sempre queremos trazer profissionais com diferencial que possam te dar um up aí, hein? Vamos lá, empreendedor, cola com a gente, com a janela do empreendedor, que é sucesso. Um beijo, até a próxima quarta, às 18 horas, com a Roberta Lourenço. Viva Seu Projeto! Viva Seu Projeto! Viva Seu Projeto!